e aqui vacilou, perdeu o lance não tem como perder não, porque esses cachorros são bem adestrados opa, muito bom, veja se tem outra ai aí pessoal, um ninho com quatro ovos eu não sei se está pondo ainda ou se são só esses vamos ver, voou uma ali em cima, tinha um ninho ia descendo aqui e eles pararam aqui volta surf, volta isso vai para cima e aí e aí e aí e aí e aí a Sofia passou e não sentiu, foi o Kaleb sentiu vai Kaleb vai será Sofia que você se passou vai Kaleb eu não acredito que o Sofia passou ai e não sentiu nada Sof, desça aqui ei desça vem cá vem vem aqui Kaleb bora encosta aqui rapa encostou aqui opa tá vendo tá vendo